Ponto de vista aqui com o Alivaldo, porque ele vai trazer uma informação importante que tem a ver com saúde. Correto, é isso que eu ia falar, né, Daniela? É isso, Alivaldo? Tem a ver com o quadro Vida Saudável, que você vai ver daqui a pouco, imperdível. Eu já fiz até uma consulta prévia aqui com o médico especialista no assunto. E se ele está contando os bastidores, minha gente? Meu Deus. Consulta muito boa, vale a pena. Quando vê um médico aqui, a gente já fica se consultando, né, Alivaldo? Já fica se consultando, que pode perder essa parte. Vamos lá, vamos falar de saúde. Ainda mais esse assunto que você vai tratar hoje no Vida Saudável. Neyara, olha, é porque ontem o Senado Federal aprovou a ampliação das ações dos planos de saúde. Essa decisão foi numa votação simbólica e agora, como a matéria já passou pela Câmara Federal, ela segue para a sanção presidencial. Terá agora o presidente Jair Bolsonaro ou que sancionar ou vetar essa matéria. O que diferencia da regra atual? É que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que os planos de saúde só deveriam beneficiar os segurados somente levando em conta o chamado rol taxativo, um conjunto de procedimentos, mais de 3 mil procedimentos. Nada além disso. E, às vezes, isso demandava muita ação judicial, um tratamento que exigia uma ação que estava fora desse rol taxativo. Isso trazia muitas complicações. Agora, não. O Senado aprovou, não tem esse limite claro, desde que passe pelas devidas perícias e aval dos órgãos competentes para tratar dessas liberações. Mas evita, eu imagino, as demandas judiciais. Tudo praticamente era judicializado. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, alega que isso pode comprometer a sustentabilidade, a saúde financeira dos planos. Mas, quem aprovou a matéria no Senado acha que não, que os planos não têm o que reclamar de faturamento, e sim de beneficiar os seus segurados. Vamos ver o que pode acontecer da nossa parte como segurado. Esperamos que venha atender a população que paga, e não é tão barato assim, paga os seus planos de saúde. E que o plano de saúde não eleve mais ainda o preço, porque aí fica inviável. Não, aí tem regra para isso. Aí fica inviável. Não pode ser. Aumenta o custo, aumenta o preço. Não pode ser assim, automático. Muito obrigada, Elivaldo. É isso. Até amanhã, não, porque eu vou me despedir de você, que eu vou me ausentar nos próximos. Missão, é. Então, vamos explicar que ela vai se ausentar essa semana, mas é uma missão jornalística, não férias, não. Porque as pessoas ficam me perguntando, mas cadê a Neara? Está de férias, não. Tudo bem que ela tira férias mensais, mas isso aí é diferenciado, fazer o quê, né? Então, tá, já deu spoiler. Então, até a próxima segunda-feira, quando eu voltar, tá bom? Boa viagem. Você vai ficar em boa companhia aqui. Ah, com certeza. Pode ser tranquilo.